Mais um gol, mas é raro, o Prey não gosta muito de fazer gol com o SESH, olha só agora o Blank vai pra cima, ele ainda não tem Fantasma, já utiliza o seu Ragnarok, a perseguição é contra o Kuro, o dano causado é gigantesco, quase eliminado, lasta banca na sequência, fica agora neutralizado o Kuro, permanece ainda na luta do Duke, se reposiciona agora, o dano é massivo do Smeb, também teve equalizador, chega o Prey, tem muito dano, tem que garantir já uma segunda eliminação, tenta fazer a limpeza agora o Meng, vão pra cima do Pyrrude, ele conta com o Anjo Guardião, mas tem que ficar no mesmo lugar, Prey e o Pyrrude agora tentam se reposicionar, O dano do Prey também é gigantesco, gasta o seu gosto agressivo, garante eliminação em cima do Meng, o Fanker não consegue voltar para a luta, mais uma eliminação para o Prey, será? Será um Ace, talvez? Vai pra cima agora o Duke, atordoamento, Double Kill, parte pra cima do Duke, pode ser Ace, pode ser o time das Rocks Tigers, será Ace Rocks Tigers!